Olá, boa noite. Tenho a maior alegria de voltar aqui para a live resolvedora de problemas da ACD e hoje com a alegria de poder receber um amigo querido, um sócio, um parceiro, uma pessoa com quem eu tenho compartilhado tantas histórias e tantos planos. Janguê Diniz, um homem que demonstrou na sua perseverança que o que importa não é quando der certo, né, meu amigo? É até dar certo. O que importa é persistir, agir até dar certo e não se der certo. É isso aí. É, querido, é isso aí. Janguê, obrigadíssimo meu por você aceitar esse convite e, enfim, temos aqui uma oportunidade de dar uma verdadeira aula, né, de solidariedade, uma aula de empreendedorismo social, né, um empreendedorismo que transforma mesmo, que não é simplesmente o empreendedorismo do negócio, de fazer negócios, mas de seguir a trajetória do fundador da ACD, que é essa instituição maravilhosa e que eu acho que tanto nos inspira, né, a demonstrar que a gente pode empreender por um legado, né, por fazer o bem. Renato da Costa Bonfim, né, fundador... Estão me ouvindo, estão me ouvindo bem? Estou te ouvindo perfeitamente bem. Estão me ouvindo bem também? Estão me ouvindo, fundador da ACD, né, há 70 anos, é algo que realmente não me inspira, né? E com base em iniciativas como essa, nós criamos o Instituto Êxito, né, também para ajudar as pessoas. Só que para ajudar as pessoas a empreenderem, empreenderem na vida e nos negócios, né? Com certeza, assim, e para mim é uma, enfim, poder estar aqui batendo esse papo com você e dividindo essa aula, né, de empreendedorismo para as pessoas terem uma noção de que você pode ser um empreendedor, né, numa iniciativa privada, sem fins de lucro, mas com um grande legado, né, que é o que ele fez, o Bonfim fez nesses últimos 70 anos e inspirar as pessoas a assumirem um compromisso, né, pela sua vida, né, elas podem combinar os negócios e a prosperidade, que não tem nada de errado, mas também ter uma visão e um compromisso com o fazer o bem, né? Eu acho que esse equilíbrio faz uma grande diferença. Enfim, eu acho que é isso um pouco que você e eu, de alguma forma, nessa nossa bandeira da escola da vida, né, fazemos, porque no fundo não tem aqui uma fórmula mágica de fazer dinheiro fácil ou de ter sucesso fácil, né? É muito trabalho, muita dedicação, é muita perseverança, né, é muito quebrar o paradigma do que é impossível, que não vai dar certo, é ter essa inteligência. E eu acho que, assim, a tua experiência de vida, né, eu acho que é um grande exemplo, né, para as pessoas entenderem que a gente precisa ter um olhar diferente, né, ter um olhar mais responsável pelas nossas vidas, né, por aqueles que dependem da gente e, enfim, né, e não se deixar bater pelas dificuldades. Se você é um exemplo disso, queria que você pudesse compartilhar, só antes de você começar a contar sobre a tua experiência, eu queria só dizer que, na verdade, assim, a ACD, que por quem a gente está aqui dedicando nosso tempo, ela não precisa de caridade nem de esmola. Ela precisa de pessoas que tenham a consciência de que a doação, ela não se limita no cheque, mas é o choque que a gente pode dar de realidade nas pessoas. E eu acho que o que você e eu estamos fazendo aqui agora é dar uma aula que pode provocar um choque que vai transformar a mentalidade das pessoas, né. A sua história, certamente, dará esse choque nas pessoas, eu tenho certeza, por tudo que você representa, toda a tua trajetória, e se, no final, eu sempre digo o seguinte, se você não entender que a nossa aula, que a nossa experiência trouxer algo que possa ser significativo para mudar a sua forma de pensar, não precisa fazer nada, não precisa fazer nada, porque caridade e favor a gente não precisa. A gente precisa de gente que faz aquilo pelo bem, né. Então, conta um pouquinho aqui, Janguia, vamos bater um papo aqui nós dois, assim, para compartilhar essas histórias. Primeiramente, eu queria agradecer aí você por ter me convidado para esse bate-papo, né, Live Resolvedora de Problemas, que é um bate-papo sobre empreendedorismo, sobre histórias de vida, sobre superação de adversidades, em prol dessa associação que é uma associação de extrema importância para ajudar as pessoas com deficiência, que é a ACD, né, que foi fundada há 70 anos, mas que tanto inspira a gente, né, há 70 anos, pelo criador Renato da Costa Bonfim, e que deu, com base nele, nós nos inspiramos e criamos o Instituto Êxito de Empreendedorismo para ajudar as pessoas carentes a empreenderem, que vamos falar sobre ele daqui a pouco, né, mais à frente. Eu queria pedir ao pessoal aí para chamar um bocado de gente aí, né, o aviãozinho aí, quanto mais gente chamar aí, mais inspira a gente, né, Belino? Então, cada um, ó, chama pelo menos 20 pessoas aí, porque a gente vai passar uma hora do nosso tempo aqui trocando ideias, passando nossas lições de vida para vocês, nossos erros, nossos acertos, para que possa motivar e inspirar vocês. Então, quanto mais chamar aí, melhor aí. Então, o aviãozinho. E eu queria dizer também, Belino, que ao final, a gente, ao final da live, eu vou fazer um print da tela e vou postar no meu feed e vou, os melhores comentários, as pessoas que fizerem comentários sobre a nossa live e marcarem cinco amigos vão receber esse livro aqui, os melhores comentários, transformando os sonhos em realidade, né? Eu sempre faço isso para poder motivar o pessoal aí e para que conheçam o nosso trabalho também. Bem, eu queria dizer que eu sou um superador de adversidade, né? um sonhador, mas não só um sonhador, um realizador, uma pessoa eternamente inquieta, insatisfeita no bom sentido, ou seja, positivamente. Conforme você costuma dizer, né? Nós somos otimistas patológicos, né? Eu gosto muito desse termo que foi cunhado por você. Eu também sou um otimista patológico. Minha vida inteira foi sonhar e transformar o sonho em projetos de vida e lutar muito para realizá-lo. Porque a gente sabe que não basta sonhar, mas a gente tem que transformar essas nossas ideias, esses nossos projetos, esses nossos sonhos, esses nossos ideais em propósitos de vida. E com muita determinação, com muita disciplina, diuturnamente trabalhar de forma árvore extenuante para realizar. E com base nesse conceito, nessa perspectiva, nessa filosofia, eu consegui, para aqueles que não me conhecem, os seus seguidores, conseguir ser juiz federal do trabalho, ser advogado, depois juiz federal, procurador do Ministério Público da União, professor da Universidade Federal de Pernambuco. E consegui escrever 22 livros, né? 22 livros. Depois vamos falar um pouco sobre isso também, porque eu gosto muito do último livro seu, Ninguém é Fodido por Acaso. Muito legal. E depois eu deixei tudo isso, esses cargos públicos que eu consegui com muita luta, com muito estudo, com muita disciplina, disciplina com amor, batalhando diuturnamente. Eu pedi exoneração de tudo para seguir um sonho, uma mente. empreender. É empreender, né? As pessoas perguntam, você se aposentou? Não. Primeiro que eu não tenho, não tinha e nem tenho ainda idade para me aposentar, graças a Deus. Eu pedi a exoneração para empreender, para criar empreendimentos que pudessem transformar a vida das pessoas, pudessem ajudar as pessoas, ajudar a sociedade onde eu estou inserido, a sociedade da qual eu faço parte. Mas, inicialmente, a mim e a minha família, né? As pessoas pensam que empreendedorismo é apenas criar empresas, criar CNPJ. Não. Eu gosto muito de lembrar isso antes, que antes de a gente empreender nas empresas, no CNPJ, nos negócios, a gente tem que empreender na vida. Sempre lembrando que nós somos os maiores empreendedores da nossa história. Então, quando a gente consegue empreender em nossas vidas, na vida de nossas famílias, aí sim a gente consegue empreender nos negócios. E foi com base nessa filosofia, com base nesse conceito que eu empreendi inicialmente na minha vida, porque eu fui um empreendedor público, eu era um advogado empreendedor, porque, como disse, empreender não é só criar empresa, mas eu era advogado porque procurava fazer as coisas diferentes, de forma criativa e inovadora, que pudesse gerar valor para a sociedade, para as pessoas. Eu fui um juiz empreendedor porque sempre procurava fazer aquelas mesmas coisas de forma diferente, mas que pudesse sempre beneficiar a sociedade. Eu fui um procurador empreendedor, também fui um professor da Universidade Federal empreendedor. Mas, antes de tudo isso, antes de ser empreendedor no setor público ou intraempreendedor, porque eu fui empregado também, fui empregado também, ou até antes de empreender em CNPJ, em negócios, antes de abrir várias empresas e abrir, por exemplo, o Biro Jurídico, o curso para concurso, que foi o embrião do meu sonho grande, que é o Grupo Ser Educacional. E depois, antes de empreender no Grupo Ser Educacional, eu tive dificuldades, passei por muitas dificuldades na minha vida. Eu, por exemplo, nasci numa pequena cidade na Paraíba, cidade que não tinha nem no mapa, era um distrito, cidade de 5 mil habitantes, e sou filho de pais que não tiveram a oportunidade de estudar. Agora, o meu primeiro empreendimento foi uma caixa de engraxate, aos 8 anos de idade, aos 9 eu era vendedor de laranja, aos 10, vendedor de picolé, dos 10 aos 14 eu fui garçom, eu fui vendedor de loja, eu fui office boy, eu fui até locutor infantil. Então, eu estou dizendo isso para mostrar a vocês que as pessoas perguntam, poxa, Janguinho, você hoje construiu alguns empreendimentos de sucesso, inclusive empreendimentos que estão na Bolsa de Valores. Como é que foi isso? Ora, é bom que as pessoas saibam a caminhada, a jornada, as dificuldades pelas quais nós passamos para chegar a este momento de dificuldade. Então, antes de você mostrar o sucesso, antes de mostrar a vida que você leva hoje, você tem que também dizer que o caminho foi cheio de pedras, cheio de pedregulhos, cheio de ervas daninas e que não foram fáceis. Mas, graças a Deus, deu certo e eu costumo dizer e estou dizendo aqui para vocês que estão nos assistindo que apesar de eu ter feito várias coisas na minha vida, tanto do ponto de vista pessoal, profissional e profissionalmente, várias carreiras, todas conseguidas através de concursos públicos e várias empresas. Graças a Deus, a nossa empresa hoje, que é o Sonho Maior, que é o grupo ser educacional, é um dos maiores grupos do Brasil, a gente passou por muita dificuldade, mas que, apesar disso, eu estou começando a minha vida empreendedora agora. Viu, Melino? É agora que eu estou começando, agora que eu vou colocar a minha cabeça para funcionar, a minha inteligência, meu conhecimento, porque todo dia eu estudo, todo dia eu trabalho, todo dia eu busco angariar conhecimento, graças ao nosso bom Deus, para funcionar, para criar coisas que possam beneficiar a mim e a sociedade onde nós vivemos. Essa é uma história resumida da minha vida. Ô, Janguinha, você sabe que tem uma coisa que me marcou demais. Bom, a última vez que eu estive aí no Brasil, aconteceu um fato muito emblemático e que me marcou demais. Quando eu saí do teu escritório, que a gente fez nossa reunião de conselhos, não é reunião de conselhos, é reunião de conselhos, porque, no fundo, o que você está dizendo é muito verdadeiro, quando você fala que você está empreendendo agora e nós somos veteranos e veteranos que somos e estamos empreendendo e estamos, na verdade, criando startup. Criamos eu, você e Jair. Quer dizer, imagina os três mosqueteiros com alegria, com energia, com aquela capacidade de sonhar e não simplesmente olhar para o outro e tentar ver quem que vai fazer o cheque, porque isso é a visão deturpada. Eu sempre digo o seguinte, o cara que procura um sócio importante porque ele acha que vai bater a carteira dele para pagar, assinar o cheque para viabilizar o teu sonho, está completamente equivocado. quando a gente se junta e a gente tem as nossas capacidades, a nossa alegria de empreender juntos com aquela energia de fazer tudo aquilo que pensam que é impossível e a gente vai lá e mostra que é possível, é maravilhoso. E quando eu saí do teu escritório na última vez, eu desci ali para pegar um Uber ali perto da Faria Lima e eu fui abordado por um rapaz que tinha uma caixa de engraxate e ele me abordou e eu levei um susto e ele me pediu um dinheiro para comer. Mas, obviamente, em São Paulo, você pode imaginar qualquer abordagem como essa, você já levanta a mão e já fala, leva tudo que está tudo certo. Infelizmente, infelizmente. E ele me disse, olha, eu não quero dinheiro. Eu gostaria de poder oferecer um jantar para a minha família. para a minha esposa e para os meus dois filhos. O senhor pode me pagar ali na padaria, tem lá uma marmita. E eu falei, perfeitamente. Fomos na padaria, comprei ali, pedi para ele. Ele escolheu a marmita que ele queria e, enquanto a gente esperava, eu disse para ele, olha, esse jantar não vai ser de graça porque não existe jantar de graça. Como diz o americano, there is no such a thing as a free lunch. Também não tem lunch de graça, não tem almoço de graça. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ligar para o meu querido amigo, meu sócio, que foi engraxate aos sete anos de idade. E aí você vai lá, ele vai te receber, eu tenho certeza, ele vai te receber, você vai receber um livro dele e você, essa noite, não só você vai poder oferecer esse jantar para a sua família, que eu faço questão de te oferecer, mas você vai poder se inspirar numa história de que sonhos podem se tornar realidade, meu amigo. E você, como ele, você não tem nada diferente dele. Nada. E ele foi lá, ele foi lá, ficou esperando, eu estava na reunião e eu presentei ele com esse livro aqui, A História de Omirachate. Eu saí muito satisfeito e eu também fiquei muito satisfeito dele ter ido lá. eu acho que assim, nós já jantamos em grandes restaurantes, nos fazanos desse mundo, mas a alegria de você poder oferecer um jantar para alguém, que é um jantar que pode mudar a vida do cara, porque não é só alimentar a fome, não é saciar a fome, é alimentar o sonho, querido. Eu acho que esse é o nosso compromisso, teu, meu, de todos aqueles que fazem parte desse belíssimo projeto do Instituto Êxito, dos nossos empreendimentos, dos nossos projetos, enfim, que somos esses guerreiros empreendedores, mas eu diria que nos permitirmos a empreender hoje como se fosse no começo é nos renovar a energia, a alegria. É fantástico. Exatamente. Com base no que você disse aí, nós criamos juntos já alguns empreendimentos, um deles foi esse aqui, o Instituto Êxito de Empreendedorismo, que é uma instituição sem fins lucrativos, é um empreendimento eminentemente social, porque existem empreendimentos sociais, eminentemente sociais, existem empreendimentos sociais e aqueles que não são sociais, porque várias instituições, vários empreendimentos, mesmo não sendo sem fins lucrativos, eles podem ser sociais, como, por exemplo, instituições de ensino, as minhas instituições de ensino, são empreendimentos sociais, embora for profit, embora com fins lucrativos. Por que empreendimentos sociais? Porque o governo não pode fazer tudo sozinho, então cabe a nós, do setor privado, criar instituições de saúde, de moradias, de educação, para poder ajudar o país a se desenvolver. E aí nós criamos faculdades, colégios, que ajudam o Brasil a se desenvolver. mas criamos esse aqui que é um empreendimento sem fins lucrativos, nós criamos, eu, você e mais outros empreendedores no ano passado, fez um ano agora, com o objetivo de ajudar um milhão de pessoas em cinco anos, ajudar um milhão de jovens de escola pública a empreenderem na vida e também nos negócios, a mudarem de vida, a descobrirem que não interessa de onde eles vêm, mas não interessa para onde eles queiram ir, a mostrarem a eles através de cursos gratuitos, nós temos centenas de cursos na plataforma, através de mentorias, de palestras inspiracionais, de vídeos inspiracionais, em que é possível ele sonhar e transformar o sonho dele em realidade. Então, nós já temos hoje mais de 450 sócios, estamos convidando aqueles que não conhecem o Instituto para participarem, basta entrar no site www.institutoexo.com.br e participarem como sócios. Existem diversas categorias de sócios, o que a gente quer é que agreguem com conteúdo, com mentorias, com palestras, com vídeos inspiracionais, ou seja, que agredem com conteúdo, com cursos, para que a gente possa passar para essas pessoas de forma gratuitamente. E aquelas pessoas que não são empreendedoras ainda, mas querem aprender a empreender na vida e nos negócios, também podem ter acesso gratuitamente a esses cursos. E agora nós vamos criar um novo empreendimento, não é o momento de falar agora, eu, você e o Chaim, que é um grande empreendedor educacional, também é uma pessoa admirável, e vamos criar também vários empreendimentos. Mas, Belino, conta aí um pouco, pessoal, aviãozinho aí, chama aí pelo menos 20 pessoas para que a gente se inspire aqui e continue uma hora aqui do nosso tempo trocando ideias e passando para vocês aí. Chama aí pelo menos de cada um 20. Esse é o preço de a gente passar aqui esse tempo com vocês aqui, somente isso. Belino, conta um pouquinho aí como é que foi a tua trajetória empreendedora também, resumindo aí para o meu pessoal. Então, Janguia, enfim, só queria fazer uma parte aqui, primeiro fazer uma pausa aqui nesses 20 minutos para dizer para as pessoas que essa iniciativa de poder compartilhar nossas experiências, eu diria assim, isso aqui é uma iniciativa literalmente da Escola da Vida, da qual nós somos matriculados, somos professores e aprendizes ao mesmo tempo. Então, essa Escola da Vida tem uma matrícula, como tudo na vida, ela tem um preço a se pagar. Eu sempre digo que as histórias que deram certo, eu compartilhei a alegria, desfrutei, celebrei. As que não deram certo, eu meti um recibo em nome da Escola da Vida, porque é o melhor investimento que eu pude fazer na minha educação, foram as histórias que não deram certo e eu pude reconhecer e emitir um recibo em favor dessa instituição maravilhosa que é a Escola da Vida que nos ensina a partir dos erros. Mas hoje a gente está aqui para chamar a atenção de um problema seríssimo que é a pessoa com deficiência, são quase 6% da população brasileira que nasce ou desenvolve algum tipo de deficiência, enfim. E a ACD com seus 9 hospitais e quase 1 milhão de tratamentos por ano tem um trabalho exemplar nesse sentido de poder fazer esses atendimentos incríveis. Uma instituição para você ter uma ideia que tem um orçamento de mais de 300 milhões de reais por ano dos quais ele precisa ir buscar alguma coisa como 80, 90 milhões por meio de doações. Então, um ano como esse tão desafiante, qualquer esforço é muito bem-vindo para ajudar a resolver um desafio tão grande. Então, uma vez que as pessoas estão aqui temporariamente matriculadas na nossa Escola da Vida, que elas possam reconhecer essa nossa doação como professores dessa Escola da Vida e reconhecerem em favor da ACD um gesto simbólico, vai na minha bio, vai lá, clica no link da ACD, faça uma contribuição, não importa, 5, 10, 15, 20 reais. Com certeza, se for dado com carinho e com amor, ele vai ser muito bem-vindo e vai ser muito bem aproveitado. Então, acho que esse exercício e nós estamos, para que você saiba, você inclusive concordou com isso, quer dizer, além do livro da Escola da Vida que nós estamos presenteando, a todos que participam e que forem no grupo do Telegram da nossa promoção, que também está lá o link do nosso perfil, as pessoas vão ter acesso, por exemplo, a um curso exclusivo do nosso querido professor Augusto Cury, que está hospedado, inclusive, no portal do Instituto Êxito, para que todas as pessoas aqui, gratuitamente, possam desfrutar de um dos grandes pensamentos desse país, um dos maiores, se não o maior médico-psiquiatra do mundo, que é o Augusto Cury, que tem um curso que foi promovido entre toda a Polícia Federal e os magistrados do Brasil, um curso que tem um investimento de quase 700 reais, que está sendo doado para as pessoas que estão se doando no seu tempo e na sua solidariedade, na sua generosidade de apoiar. A CD, então, agradeço aqui antecipadamente a quem puder fazer, de fato, esse gesto. o link do Telegram está no meu bio, lá no meu link do Instagram, e eu acho que esse é um bom momento para relembrar as pessoas que, obviamente, não podem, por qualquer razão, ficar o tempo todo, mas é bom relembrá-los do objetivo principal desse nosso encontro. As pessoas que não sabem, a CD é uma instituição sem fins lucrativos que tem o objetivo de ajudar as pessoas com deficiência, não é só crianças, mas jovens e adultos também, porque o nome diz Associação de Assistência, criança deve ser, mas também jovem e adultos, fundada há mais de 70 anos, que tem ajudado já milhares, eu acho que até milhões já de pessoas ao longo desses 70 anos de história. Daí a importância de a gente contribuir, entrar no link lá e contribuir com o que for possível, desde que seja, que haja uma contribuição de coração, com amor, será muito bem-vindo lá. Então, a gente conclama a todos que possam contribuir e entrar lá no link que ao final vai ser colocado aí. Eu sugeriria que colocassem aí o link também que possam contribuir para essa instituição de extrema importância para cuidar das pessoas com deficiência. O Janguia, você sabe uma coisa? Que a ACD, ela começou, a Associação Crianças, e ao longo dos anos, eu estive lá com a direção da ACD e eles estavam me explicando que a instituição nasceu com foco na criança, mas o mundo moderno, infelizmente, com todos os problemas de segurança, os problemas dos acidentes de trânsito, eles ampliaram, porque obviamente já não era mais criança, eram adultos e pessoas que não só nasciam com uma deficiência, mas que desenvolviam ou tinham algum tipo de deficiência ao longo da vida. Eu vou ter, inclusive, uma conversa, um bate-papo, uma dessas nossos encontros com o Pedro Janot, que é uma figura extraordinária, que teve uma trajetória executiva brilhante desde quando começou na Mesbla, passou pelas lojas americanas, foi o homem da Zara no Brasil e presidente da Azul, companhia aérea, e caiu, teve um acidente de cavalo, ficou tetraplégico e é um exemplo de superação, um homem que tem uma alegria de viver enorme. Mas uma coisa que eu acho que é importante a gente ressaltar aqui, Janguia, é o seguinte, obviamente esses 6% da população que tem algum tipo de deficiência e que é atendido com grande eficiência pela ACD, eu acho que a gente não precisa falar nada. Mas tem 94% da população, meu amigo, que desenvolve uma patologia chamada coitadismo e que faz com que essas pessoas andem de cadeira de roda e muletas invisíveis e que se permitam ficar paralisadas por medo, por incapacidade de aceitar o risco, de correr o risco de errar. E eu acho que o nosso papel aqui de compartilhar as nossas histórias, os nossos exemplos, é realmente tirar as pessoas desse estado. E hoje a pandemia causou um problema muito mais grave do que só o Covid-19, que é a pandemia do pânico, que paralisa as pessoas, que está criando um pânico generalizado. E nós precisamos, na verdade, usar da nossa capacidade, autoridade de expressar a nossa mensagem para quebrar essa inércia, quebrar esse estado mental das pessoas se tornarem vítimas delas próprias e se sentirem terem pena delas próprias. Então, eu acho que esse é um grande, uma grande bandeira nossa, que é o anticoitadismo. Eu acho que isso é muito importante. Quero contar uma coisa e quero dizer que, enfim, eu acho que mais do que fazer uma autobiografia aqui resumida, que as pessoas podem ir lá no Google e descobrir nossas histórias com generosidade, eu queria dizer o seguinte, eu vivi, estou vivendo como você e tantas outras pessoas que estão nos assistindo aqui, esse processo e essa quarentena que já não é mais quarentena, é cententena, porque ela já se renovou três vezes, já estamos na terceira rodada da quarentena. Já chegou aos 100 dias, desde o dia 12 de março que eu estou nessa, 12 de março, hoje já passou chegando aos 100 dias, cententena, quarentena. Então, cententena. Então, assim, eu tinha uma opção e tive que tomar uma decisão no começo desse processo e eu acho que isso é o tipo de experiência que eu acho válida a gente compartilhar aqui e que é o seguinte, ou você se, enfim, vitimiza, encontra uma desculpa para a tragédia anunciada ou você aproveita esse tempo para fazer coisas positivas e eu decidi ressignificar esse momento que um chama de quarentena, outro de isolamento, outro de lockdown, bom, adjetivo não falta e eu resolvi chamar de sabático e realmente estou vivendo profundamente esse sabático. Bom, desde coisas menores a, por exemplo, aprender por força das circunstâncias a lavar, passar, cozinhar, coisas que são necessárias à sobrevivência de alguém que está solitário aqui na minha casa em Portugal, mas até me permitir pensar, repensar, reavaliar escrever livro novo, estamos nós três fazendo um projeto belíssimo novo com uma alegria terrível, os problemas, meu amigo, a gente já sabe que estão aí, não tem problema. Ok, vamos enfrentá-los e vamos superá-los, porque já passamos a humanidade, já passou por desafios muito maiores e não terminou. Então, esses precursores do apocalipse com certeza não terão sucesso. A gente tem que enfrentar os desafios, os problemas, com responsabilidade para proteger a nossa saúde, em primeiro lugar, das nossas famílias, das pessoas que a gente gosta, dos colaboradores, das pessoas que nos apoiam, que dedicam a sua vida para nos ajudar nos nossos projetos, mas isso não pode ser um limitador, um limitante, um fator limitante para a gente continuar na nossa batalha diária, de continuar acreditando que a gente tem que transformar limão em limonada, meu amigo, porque essa é a virtude do empreendedor. O empreendedor não tem nada, ele tem limão, ele tem pedra. Ou mais além, transformar limão numa verdadeira plantação de limoeiro. Isso aí, exatamente isso. Porque empreendedor não é transformar limão em limonada, não, é transformar um limão numa plantação de limoeiro. Mas você sabe que o melhor de tudo, dentro dessa tua perspectiva, querido, é o seguinte, é verdade, não é só o limão na limonada, é também, mas a verdade é que quando você produz limão e distribui ele, você inspira as pessoas a aprender a fazer cada uma a sua própria limonada. Então nós temos que ser produtores agrícolas de limão, fabricantes de vara de pescar, o nosso negócio é esse, querido. E olha, e também é o seguinte, se tiver todo mundo chorando demais, vamos vender lenço para quem está chorando, porque empreendedor é isso, meu amigo, desculpa, não é porque está todo mundo chorando vamos chorar também, não, desculpa, não é, porque existe uma nova, uma maneira diferente de fazer as coisas, a ACD não pode sentar na calçada do seu hospital e se lamentar e se conformar porque o mundo está com uma crise e ela deixar de atender as pessoas que precisam dela, ela precisa continuar firme no propósito, ela precisa de gente como nós que doa tempo, que doa recurso e que inspira outras pessoas a seguirem o nosso exemplo, porque liderar não é mandar gritar, mostrar que a gente é poderoso, rico, famoso, não, isso é bobagem, o que a gente tem que fazer é o seguinte, a gente tem que mostrar que nós somos grandes porque nós temos atitudes grandes, porque nós podemos nos doar, porque como eu fui na tua casa lá em Recife, lá na mentoria que você promoveu, que foi fantástico, Muro Alto, Muro Alto, gente, aquilo ali, e eu digo, eu disse para todo mundo, eu não sei se vocês que vieram aqui estão aproveitando, mas eu com certeza aproveitarei mais que vocês todos e sair de lá com o terceiro sócio para nós, estamos aqui, o fruto daquela doação para apoiar aquelas pessoas também permitiu que nós criássemos alguma coisa, porque o empreendedor é isso, ele frita o peixe e olha o gato, olha o peixe e olha o gato, senão é o tempo todo assim, então eu acho que a gente, essa nossa alegria de viver, essa nossa forma de ver as coisas, eu acho que é muito importante nesse momento, eu acho que é um momento desafiante, você fez belíssimas exposições a respeito desse quadro e se você ficar absolutamente à vontade de fazê-lo aqui, mas eu acho que esse momento é tão motivador, eu sinto tanta alegria e quero te dizer uma coisa, Janguia, antes de começar essa iniciativa das lives resolvedoras de problema, um dia eu estava caminhando aqui no meu golfe e eu caminhei tanto aqui que eu acho que eu já podia ir lá para Compostela andando e voltar, porque eu nunca andei tanto na minha vida, oito quilômetros por dia, incendia, se tu faz a conta, já deu para dar a volta no mundo, mas eu estava aqui caminhando um dia e eu tive um insight muito forte, rapaz, que foi o seguinte, eu pensei, olha, eu estou aqui semeando, eu estou botando uma porrada de semente de limoeiro aqui na minha vida hoje, é livro, é um projeto novo com dois amigos que eu adoro, é um projeto aqui em Portugal, o pé de limão ainda não começou a dar limão, mas a percepção, a intenção, a energia e a alegria de estar fazendo isso e a resposta que eu tenho sentido do universo é tão maravilhosa que eu me senti impelido na obrigação de me doar agora, porque doar só depois que você ganhou e dar o seu dízimo, querido, é fácil, até eu que sou mais tonto também faço, agora doar quando você percebe o benefício, que você reconhece que as coisas estão indo numa direção e que você consegue perceber esse benefício, isso é verdade, isso é alegria, isso é amor, isso é dar amor, isso é compartilhar sem esperar a troca, é você se doar, é você dizer para um amigo, eu te adoro e tudo bem, querido, os negócios são os negócios, mas as pessoas e essas relações e acho que a gente tem que tomar muito cuidado que esse momento não crie uma fobia, que as pessoas tenham rejeição, tenham dificuldade de se reconectar com as pessoas fisicamente, a gente se encontra, nós dois, a gente se abraça, a gente se beija, não dá para ficar de cotovelo, não dá para expressar a nossa amizade desse jeito, então, eu acho que a gente tem esse papel, essa responsabilidade, hoje nós somos 4.8 bilhão de pessoas que têm acesso às redes sociais, querido, isso é uma loucura, e quando as pessoas não têm o critério em disparar mensagens em fake news ou mensagens fatalistas, elas contaminam pessoas, querido, então, a gente precisa fazer com que as pessoas assumam a sua responsabilidade, inclusive, que se tornem curadoras do conteúdo que compartilham, porque nem todo mundo tem o equilíbrio e o discernimento de saber o que é bom e o que é ruim, ou de olhar uma mensagem e dizer, ah, isso aqui está maluco, não, tem gente que acredita naquilo, e eu acho que a gente tem que chamar atenção a isso, porque eu acho que, assim, esse poder, ele pode salvar, como ele pode infectar milhões e bilhões de pessoas, muito mais ferozmente do que o vírus do Covid-19, então, essas smart guns, não são os smartphones, porque quando você toca um botão, meu amigo, e manda uma mensagem para o teu grupo, achando bonito, contar uma história fatalista, você contaminou centenas, milhares, ou milhões de pessoas porque a repercussão ela é projeção geométrica, então, enfim. Fake news, a internet é uma arma poderosa, mas para o bem e para o mal também, queria aproveitar a oportunidade para comentar algumas das coisas que você falou aí, mas antes eu queria avisar o pessoal aqui que mandou uma mensagem perguntando quando é que vão receber os livros, eu estou indo para São Paulo no início de julho, e aí vou autografar os livros, e aí a gente já vai mandando para todos aqueles que foram beneficiados do sorteio, não mandei ainda, até porque os livros estão lá, e eu quero mandar autografados, assinados. Você falou aí de algo muito interessante, Ricardo, a questão de 6% da população que tem deficiência física ou psicológica, e 94% restante da população, ou a população majoritária, grande parte tem a doença que você chama de coitadismo, que eu costumo chamar de doença da vitimização, do miseralismo ou do sem-sortismo, as pessoas que vivem, sobrevivem com crenças negativas de que não tem sorte, óbvio, eu não tenho sorte, eu não consigo, até imaginando que sorte existe, quando na realidade a gente sabe que sorte não existe, sorte, nem boa sorte, nem má sorte, sorte é a comunhão, a conjugação de conhecimento, habilidade, competência, determinação, disciplina, persistência, perseverança, obstinação, trabalho, trabalho, não desperdiçar oportunidade, foco, e sobretudo, iluminação divina, isso é que é sorte, é a tal fábula do elefante do circo, as pessoas, quem é que conhece a fábula do elefante do circo? Por que é que aquele elefante poderoso fica preso naquela correntezinha, preso a uma estaca que o cara bate com a marreta ali e prende ele? Um elefante que é tão forte que pode arrancar uma árvore, uma casa e derrubar e fica ali preso? Porque ele foi mentalmente condicionado quando era criança de que não podia, de que não era capaz, foi condicionado mentalmente, cresceu como vítima, dizendo que a vida dele era aquela, ele não podia mudar a vida dele. E assim são essas pessoas, grande parte dessas pessoas que estão situadas naquele percentual que nós falamos, grande parte das pessoas que apesar de não terem doenças mentais físicas ou psicológicas, tem essa doença que eu acho que é psicológica também, que é a doença do miseralismo ou do censortismo, porque quem se faz de vítima perde a capacidade produtiva, constrói sua própria prisão, entra nela, tranca-se, joga a chave fora, virando um prisioneiro eterno, sem perspectiva de habeas corpus, vira um prisioneiro sem perspectiva de habeas corpus. Daí a importância de a gente se livrar dessas crenças limitantes que a gente assimila na maioria das vezes com os nossos pais biológicos ou substitutos quando a gente é criança, mas que a gente pode se livrar disso, pode se livrar, podemos transformar nossa vida desde que a gente se livre, se liberte disso, perdoe os nossos pais, você vai ver muito bem isso no processo Hoffman da quadrilidade. E você falou também sobre a importância da gente se doar nesse momento. É isso que nós estamos fazendo aqui, um bate-papo inspirando as pessoas, trocando ideias em prol de uma causa muito justa, uma causa muito sublime, muito nobre, que é o projeto de arrecadação da ACD, que precisa, que vem ajudando as pessoas há mais de 70 anos. Então, não adianta você dar apenas o dízimo quando ganha, é importante que nos momentos difíceis você procure ajudar também ao que a gente está fazendo. Porque é tal lei da doação, já dizia de Pachopra, é a lei do karma, você colhe o que planta, se você colhe o bem, planta o bem, colhe o bem, se planta o mal, colhe o mal. Então, ajudemos as pessoas para que elas sejam felizes, para que procurem, para que angariem um pouco de pedaços de felicidade, só assim teremos também pedaços de felicidade. Então, isso é de extrema importância na vida da gente. Sabe, uma coisa que eu, enfim, tenho repetido de forma muito frequente, eu acho que, e é porque eu sinto de fato isso, e nós vivemos esse paradigma, porque, enfim, estamos sempre expostos a expor as nossas histórias, nossas trajetórias, nossos exemplos, e existe um equívoco muito grande nas pessoas, você percebe, nessa nova geração desesperada por um sucesso fugaz, sucesso rápido, comprar fórmulas mágicas de enriquecimento com atalhos, que isso não existe, a gente já sabe disso, o único enriquecimento que pode gerar um tipo de solução como essa para quem inventa essas fórmulas mágicas, mas o sujeito que entra nesse engodo, ele não tem sucesso nenhum, ele passa a virar um cara frustrado, e é capaz de ele ter que ainda fazer uma consulta com o psiquiatra para tomar um antissolítico ou um antidepressivo, porque não vai ficar rico, não vai ter sucesso nenhum, e uma coisa que eu percebo que é muito importante, eu vejo a reação das pessoas quando eu trago essa discussão, é entender que a felicidade ela precede o sucesso, e não é o contrário, a felicidade ela não é uma reta de chegada, a felicidade é um estado impermanente, até porque ninguém está feliz todo dia, é normal, a gente não pode estar feliz todo dia, porque nós somos como a lua, como a maré, a gente oscila, porque temos impactos e influências todos os dias de tantas questões que nós temos que viver e enfrentar, mas eu acho que se a gente entender que ao sermos felizes ou buscarmos essa felicidade, e não é a felicidade romântica, não é a felicidade prosaica, poliana, não, a felicidade, uma coisa assim de sentir alegria ao despertar, abrir a janela, eu estava outro dia com o nosso querido amigo o Fino, essa energia de dar um bom dia, de olhar para o céu, ele pode estar azul com o sol, mas pode estar chovendo, mas você agradecer, porque esse sentimento ele contamina a gente, e quando você está nessa vibração, queridão, pode vir o problema que quiser, você vai ter que gerenciar, vai encher o saco, você vai ficar com raiva, não tem problema, é normal, nós somos seres humanos, e ser humano é ter esse tipo de inconstância emocional, mas poder ter a felicidade como, vamos chamar, como um estado prioritário e o sucesso como consequência é realmente uma diferença de viver completa, porque a gente realmente passa a valorizar coisas que são coisas simples, que não simplesmente vêm junto com conquistas multimilionárias ou com a fé o ego, né? Engraçado que às vezes as pessoas perguntam para mim, porque eu estou com um grupo de mentorias gratuitos no Instituto Êxito, assim como você, você já formou o seu grupo de mentoria do Êxito? Ainda não. Pois é, todos os sócios lá do Instituto Êxito, pessoal, eles pegam um grupo de mentorias gratuitamente para trocar ideias e orientar, inspirar as pessoas. Aí no meu grupo de mentorias e às vezes no dia a dia, mensagens do Instagram, das redes sociais, perguntam para mim qual foi o segredo do seu sucesso. Eu digo, amigo, não existe segredo de sucesso. Sucesso é a conjugação de uma série de elementos também, que começa pelo sonho, né? Você sonha, transforma o sonho num projeto de vida e aí vai lutando. Segundo, pelo trabalho árduo e extenuante, trabalho com a cabeça, não só o trabalho braçal. Terceiro, pela disciplina, pelas metas que você traça e corre atrás, pelo trabalho árduo e extenuante, pela dedicação, pelo compromisso com aquele sonho que você tem que realizar. Então, é uma série de coisas que a médio e longo prazo você consegue alcançá-lo. As pessoas acham que o sucesso pode, sucesso em qualquer área, em qualquer empreendimento ou pessoal ou profissional que a gente alcança da noite para o dia. Salvo ganhar na loteria, que você pode ganhar uma em 10 milhões, o resto é de médio e longo prazo, nunca a curto prazo. Já dizia o jogador Messi que depois de 15 a 20 anos de muito treino e muita muita dedicação, ele teve sucesso da noite para o dia. Assim fui eu, assim é você. Depois de 20, 30 anos de muito estudo, de muito trabalho, de 14 horas de trabalho diário, de 6 horas de estudo na época para concurso público, até hoje estudo muito, depois de 30, 40 anos eu tive sucesso da noite para o dia. Isso é que é sucesso. E você disse também, e eu concordo em parte, que o sucesso, a felicidade precede o sucesso. Pode preceder, mas pode vir simultaneamente também. Porque a felicidade é o caminho, é a jornada, é a trajetória, não é o destino. se a felicidade é o seu caminhar, é o seu dia a dia. Agora, por exemplo, a gente tem que estar com prazer trocando essas ideias. Se estamos aqui com prazer, usufruindo disso, a gente está sendo feliz. E ao mesmo tempo estamos tendo sucesso. E as pessoas perguntam, é possível ser feliz e ter sucesso? Sim, seja egoísta, porque você pode ser feliz e ter sucesso ao mesmo tempo, embora a felicidade esteja na jornada. E o sucesso, isso também, o que estamos fazendo é ter sucesso. E o sucesso também está na jornada. Muita gente desperdiça os pequenos momentos de felicidade, os pedaços de felicidade, os momentos felizes, esperando a grande felicidade lá no fim da jornada, quando na realidade, quando a gente chega lá, a gente vai morrer. Então, seja egoísta. Queira ter sucesso, mas para ter sucesso não vai ter a curto prazo, a médio e longo prazo, desde que você use o combustível para o sucesso que você tem. Qual é o combustível, pessoal? Reflitam. Qual é o combustível? Todo mundo tem um combustível para o sucesso. Primeiro, é ser um sonhador e um realizador. Depois, é ser um cara disciplinado, determinado, persistente, perseverante, obstinado, focado, dedicado, compromissado. Todos nós temos esse combustível, só que pouca gente usa. Quando a gente usa esse combustível, esses elementos que fazem parte do combustível para a prosperidade, escrevo muito bem isso no meu livro Axioma da Prosperidade, se você usar durante um certo tempo, cumprimento de metas, e aí, tenho certeza que esse combustível que é muito simples, não é nada sobrenatural. Você vai chegar lá. E um grande exemplo disso é Elon Musk. Elon Musk sonhou sonhos impossíveis, sonhos grandes. Sonhou em levar o homem ao espaço. Brigou, inclusive, com a NASA. Hoje, a NASA é cliente dele e levou o homem ao espaço, ele individualmente com a sua empresa. Então, nada é impossível, nada tem limite. O céu não é o limite. Quando você diz, ah, aquilo, não consigo fazer aquilo. Quando você diz que não é capaz, você criou o seu limite. Como é que Elon Musk conseguiu botar o homem no espaço, a empresa dele? Então, a gente tem que pensar, tem um exemplo assim, pessoas que pensam grande e que realizam grande. Temos que sonhar grande, porque quem sonha pequeno, além, corre o risco de não conseguir nada ou conseguir apenas migalhas, coisas pequenas. Tenho como exemplo, eu tenho ultimamente, tenho pensado muito nisso, tenho como exemplo, Elon Musk. Então, eu tenho procurado ter sucesso, ser feliz ao longo da minha jornada, sempre aumentando gradativamente sucesso e também ser mais feliz, aproveitando os momentos de felicidade e procurando ser grato, porque a gratidão é um poder, é uma bênção. Inicialmente, a Deus, porque sem Deus não adianta nada, que é o ser superior àquilo que a gente tem que acreditar e ter fé. Segundo lugar, a nossa família, porque sem ela, meu amigo, na hora do pega-paca-pá, na hora das dificuldades, hein, Belino? Só os familiares, aqueles, inclusive os mais próximos, vão ficar do seu lado. Terceiro lugar, os nossos colaboradores. Eu tenho, por exemplo, 12 mil só no meu grupo ser educacional, fora as outras empresas. Sou grato a cada um deles, aos seus familiares, porque são eles os principais atores, são eles que realmente eu apenas sonho, eles que realizam, fazem com que esse meu sonho se transforme em realidade. Sem eles, eu não seria ninguém, logo que sou muito grato a todos eles, inclusive, se tiver algum assistindo aqui, transmita isso para todos eles que eu sou muito grato. Sem vocês, não seria ninguém. E também, a todas as pessoas que nos ajudaram, a gratidão é um sentimento irremunerável e inexprimível. No dicionário de Deus, a gratidão vem antes da bênção. Logo, a gente tem que ser grato. Procurar ser feliz, procurar ter sucesso na nossa jornada e procurar empreender diuturnamente, todos os dias, porque quando a gente para de sonhar e para de empreender, a gente começa a morrer. Daí, daí sermos empreendedores premeditados, empreendedores natos, empreendedores seriais, eu e você, Belinho. Porque a gente está sempre sonhando, sempre procurando realizar o sonho e quando realiza, a gente já sonha de novo e começa a trabalhar de novo e vai ser assim até os 100 anos de idade. E eu me dou muito bem com isso, com o que eu faço, porque, segundo um certo provérbio, as cargas que escolhemos não pesam em nossas costas. Se você escolheu ter essa vida, vida de empreendedor, de sonhador, de realizador, às vezes dá um trabalho, mas não pesa em nossas costas. E eu tenho sonhado meus sonhos grandes e impossíveis, que são sonhos grandiosos, carregado minhas cargas e meus fardos, mas tenho convivido muito bem com isso, seguindo sempre a filosofia de Nietzsche, o filósofo Nietzsche. Aqui eu me lembro quando eu era professor da Universidade Federal. Certa vez, Nietzsche foi indagado por um discípulo seu desta forma. Mestre, qual é o melhor modo de subir esse monte, essa montanha? Ele simplesmente respondeu, suba sempre e não pense nisso, meta a cara, vá em frente, não pense. O feito é melhor que o perfeito e o bom é inimigo do ótimo. Então, meu amigo, se você esperar estar pronto, esperar estar preparado para subir a sua montanha, para caminhar a sua caminhada, você nunca vai chegar lá, o tempo vai passar e você não vai chegar lá. Então, eu tenho carregado minhas cargas, subido minhas montanhas, mas sempre com a filosofia de Nietzsche, metendo a cara, sem cessar, e grato às pessoas que me ajudam. Não, você sabe que é impressionante, o tempo como voa, e a gente está aqui quase no final desse bate-papo e sabe que entre as minhas reflexões desse período, que pautaram inclusive esse meu novo livro, só para te contar uma curiosidade, porque eu sempre digo o seguinte, meus livros, eu sempre começo pelo título, depois eu escrevo o livro. Se eu não tiver, o título do livro para mim é fundamental. Então, bom, o Ninguém é Fudido por Acaso, não foi uma exceção, e o novo livro aconteceu de uma das minhas caminhadas aqui no golfe, e eu tenho uma querida amiga, a Badia, e o pai dela, que é um poeta, um poeta contemporâneo, e ele muito engraçado, ele falou, olha, a situação está tão ruim que a gente tem que transformar o nosso Mindset no Mind 8. E aí, eu falei, realmente, se o Mindset virou Mind 4, a gente tem que dobrar a meta, né? E aí, o meu novo livro se chama Mind 8, e tem tudo a ver com essa questão da mentalidade, e eu tenho escrito vários artigos aqui, de forma serial, sobre reflexões desse momento, e uma delas que eu descobri, que veio, na verdade, de inspiração da minha filha, da Catarina, que me manda, de vez em quando, vídeos inspiracionais, e um que me chamou muito a atenção, um vídeo americano, que tem um título em inglês que chama-se You Are Enough, em português, você é suficiente, e é uma lição de vida maravilhosa, um cara no hospital e fazendo uma reflexão da vida, porque ser suficiente, ou se perceber suficiente, não quer dizer aceitar o pouco que você tem, não, é ser grato ao que você tem, reconhecer o que você tem, e assim, com essa alegria de reconhecer o que tem, ampliar o que você tem direito de receber, do que você merece ter na sua vida, então, eu acho que isso que a gente tem aqui de legado, você e eu, de deixar esse tipo de mensagens, de deixar esse tipo de provocação, sim, e se as pessoas ficarem constrangidas com essa verdade, não tem problema, porque eu aprendi que só o constrangimento tira a pessoa da zona de conforto, e bota ela na zona de confronto, porque, queridão, eu não sei você, e eu tenho certeza que você passou muito constrangimento e não ficou chateado com quem te fez crítica, quem tirou você da sua zona de conforto, então, eu acho que a gente está aqui nessa vida para se superar, a gente está nesse momento da vida para nos tornarmos uma versão melhor de nós mesmos, nós temos que sair disso renovados, nós temos que sair daqui sem contabilizar lágrimas e arrependimentos e frustrações, não, queremos contabilizar inspirações, experiências de coisas novas, o que nós fizemos de diferente, o que cada um que está nos assistindo fez de diferente, alguém passou a arrumar a cama, alguém foi cozinhar, alguém foi lavar e passar, alguém escreveu um livro, alguém pensou num projeto novo? A gente só tem três minutos, aí eu queria comentar aí o que você disse do seu livro, inclusive com base no seu livro, e já como mensagem final, porque você tem que parar um minuto antes para não perder e gravar a live, é muito importante, o seu livro que eu prefacei, um deles, já prefacei vários, ninguém é fudido por acaso, muito legal, e eu quero acrescentar aqui que todos nós temos que ser fodidos e não fodidos, vocês sabem qual a diferença entre fodido e fodido, não é pessoal? Fodido é quando você é um guerreiro, e você tem que ser um predestinado, um guerreiro, e para ser um guerreiro você tem que observar os princípios dos guerreiros, e um deles é o seguinte que diz, quando você estiver disposto a fazer o que é difícil, sua vida será fácil, mas se você só estiver disposto a fazer o que é fácil, sua vida será difícil, porque tudo que hoje é fácil, um dia foi difícil, então pessoal, procure fazer o que é difícil, o que é árduo, o que é extenuante, porque com certeza a sua vida vai ser fácil de sucesso e de prosperidade, porque o sucesso e a prosperidade não é um caminho ou um passeio no bosque, é não, é uma caminhada com tempestade, em caminhos de pedregulho, de erva daninhas e de muitas dificuldades, a vida é isso, a vida é passar por momentos como esse, pandemias como essa e saber se adequar a esse momento e sair dele mais fortalecido, como? se a gente não pode sair no nosso negócio porque estão parados ou seus negócios estão parados, vamos sair forte pelo menos pessoalmente, vamos procurar aprender mais, estudar mais, angariar mais conhecimento e por aí vai, então, temos que passar por esses momentos difíceis e sairmos muito mais fortalecidos desses momentos difíceis. Janguia, acho que é isso, primeiro, antes de qualquer coisa, te agradecer imensamente essa nossa confraria de pensamentos e de manifestações, dizer para você também na tua linha do caminhar que um dia eu fui entrar aqui num labirinto inspirado e acabei gravando um vídeo para dizer o seguinte, quando você entra num labirinto e fica desesperado para achar a saída, você não encontra, você só encontra se você se permitir aprender em cada passo que se dá no labirinto, porque aí você se eleva na tua consciência e enxerga a saída de cima. Então, vamos parar de ficar desesperados em achar uma solução e vamos aprender no caminhar, vamos aproveitar cada pequeno passo que vai fazer uma grande diferença. Então, vamos entrar agora no link da ACD, na minha bio, vamos tomar uma decisão, vamos fazer um gesto generoso, vamos ajudar a pessoa com deficiência, mas antes de tudo isso, vamos ajudar a cada um de nós, porque antes de ajudar alguém, você tem que ajudar você mesmo. Se você reconhecer que você pode ajudar você mesmo, você vai fazer todos os gestos importantes para transformar a sua vida e eu acho que esse é o nosso papel. Entra na nossa bio, entra no Telegram, leia o livro da Escola da Vida, faça o curso do Augusto Cury, vai lá no Instituto Êxito e exercite o êxito de viver. o êxito não é uma marca, é uma atitude. Ter êxito é uma atitude, é um estado mental. Muito obrigado, Janguê, obrigado a todo mundo que participou. Boa noite. Grava lá. Continuamos na nossa jornada empreendedora, meu amigo. Deus te abençoe. Grava aí. Tchau. 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 Tchau.